Não é uma barra toda, temos três que não é sinalizado, mas a maior parte em si é sinalizado. É um programa que a MRS tem um sistema interno e a gente consegue, digitando o número do locomotivo, a gente consegue saber a localização do status da locomotiva, se ela está funcionando, se ela está variada, se ela tem alguma restrição. Para a maioria das vezes, o próprio maquinista informa ao sessão o acidente. A gente pega as informações para entender o que aconteceu e para ver quais são as medidas que vamos tomar e acionamos as áreas responsáveis de acordo com o tipo de acidente. No tratamento, a primeira coisa que a gente faz é acionar o plantão de segurança. A equipe de segurança é responsável por acionar o SAMU, acionar a polícia, acionar a segurança da MRS para ir para o local e prestar os primeiros socorros. O CCO, o controlador, entra no treinamento no SENAI mais ou menos uns cinco a seis meses, depois sobra para o CCO para fazer um treinamento prático. Ele acompanha outro controlador, que é um monitor, que fica mais ou menos uns quatro meses ensinando a prática para ele. É aí que é feito esse aprendizado. Os três controlados pelo CCO, os três sinalizados, o comando é feito pelo controlador do CCO via mouse, via TMS. Ele faz, ele consegue movimentar as rodas, movimentar as chaves e via licenças, direto pelo computador. Entre esses não sinalizados, é via licença, via rádio.